Fala minha gente Rainha dos Games aqui Eu só vou fazer uma pequena homenagem Aos youtubers que eu conheço Que são muito carismáticos E são meus amigos também E eu vou homenageá-los também Porque eles merecem, né Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui No canal dos youtubers que eu gosto E que eu estou acompanhando agora E vou fazer a minha homenagem Tá Vou começar aqui pelo Arte Caseiro, DG Estúdio Produção Cara, muito obrigada pela sua homenagem Fiquei emocionada aqui Eu adorei, eu nunca fui emocionada no YouTube Quer dizer, eu nunca fui Homenageada no YouTube a primeira vez Nossa, eu estou, sei lá, velho Eu estou um pouco emocionada, gente Desculpa, muito obrigada, pessoal Você é top demais, gente Você merece tudo e mais um pouco Sucesso no canal aí, Arte Caseiro Vou até te dar um like aqui no seu vídeo, porque você é foda, tá E o segundo youtuber Não quero sua homenagem Não preciso disso Vai apagar esse vídeo também? Pessoal, mudei de ideia Vou fazer as lives como prometido Assim que eu ganhar meu PS4 Assim que eu ganhar Vamos que vamos O canal não para por aqui Ainda ontem um cara veio me ameaçando Aqui nos comentários Falando que ele era amigo do Arte Caseiro Que não sei o que bom Isso não me interessa O cara veio ameaçando Porque eu dei uma lição de moral No Arte Caseiro Produções Porque ele falou um absurdo Para meu inscrito Lógico que eu não deixei barato Eu defendi meu inscrito Porque ele foi a única pessoa que Teve o prazer de me ajudar a conseguir Meu tal sonhei videogame E ele vai me ajudar nessa VCS Vão ver Bom pra finalizar Eu não vou aceitar ninguém falando mal Dos meus inscritos aqui Se houver mais um comentário como esse Eu desinscrevo do canal da pessoa E faço uma denúncia no comentário Estão avisados A regra aqui é simples Não dói E é bom demais Como meu inscrito Falou ele TBM é especial E tem problemas Que nem eu Então vamos especificações O próximo Ele falou que não ia me seguir Nas Redes sociais Porque ele ficou bravinho Com a indireta Eu dei Cara Simplesmente Fodasse Eu defendo quem gosta de mim E se ele quiser Ele pode se desencrever Do meu canal A vontade Porque pessoas falsas Que nem ele E o arte caseiro Eu quero distância Do meu canal E sim Virá muito mais pessoas novas Para conhecer meu trabalho Não preciso deles Pra nada Não é verdade? Então pronto Termino aqui Minha opinião Sobre o comentário De ontem Tu é ridícula garota Moral Para ter moral Tem que estar pelo certo Tu és uma farsa Interesseira Babou meu ovo Quando divulguei seu canal E agora fala isso de mim Muito traíra mesmo Sem respeito E humildade Na plataforma É o mesmo De um zé ninguém Está removendo Mensagens E inscrições Das pessoas Que estão dando opiniões Qual seu trabalho aqui? Falar mal das pessoas? Ostentar migalhas? Ser escrota? Mal agradecida? Avisa ae Para os seus coleguinhas Que sou segurança E vigilante digital? Tenho dinheiro E advogado? Se quiser Podemos levar Essa conversa Para outro nível